Fala galerinha, tudo tranquilo? Como é que tão? Hoje vamos falar sobre a escalação do Grêmio do jogo contra o esportivo Mas antes eu quero que vocês deixem seu like e se inscrevam no canal E ah, pode ter novidade, hoje pode ter transmissão, vai ter transmissão do jogo Eu e o JP transmitindo o jogo direto da página, ok? Então fiquem ligados que vai ter sim transmissão Bom pessoal, vamos falar sobre a escalação do Grêmio O Grêmio vem com algumas novidades, com algumas atrações, como o Léo Chu, o Breno O Breno eu quero destacar, que é o goleiro da base, que vai começar a ter uma sequência agora Com as saídas do Júlio César e a provável saída também do Paulo Vitor Que não tem mais clima, como eu falei no meu último vídeo, de ficar aqui Então o Grêmio vai contratar outro goleiro e vai ficar com o Breno O Vanderlei também pode ser negociado, o Grêmio quer contratar um outro goleiro Para o seu lugar, mas isso é assunto para outro vídeo Mas vamos falar, o sábado é de campeonato gaúcho E o Grêmio, depois dessa goleada, o Grêmio acaba se ajeitando mais Para poder, tem um tempo a mais para poder ajeitar a equipe como ele quer para essa nova temporada Já pensando, já na nova temporada, num todo Quem é que vai ser titular, quem é que não vai ser, quem é que vai ter sequência O destaque também para o Pinales O Pinales, ele está dez dias seguidos, ele teve a sequência Ele jogou no último jogo, vai jogar nesse jogo de hoje E hoje vamos destacar também o goleiro da base O Breno, o Breno é uma das grandes sensações dessa noite Para nós assistirmos no jogo Que é o Breno, o goleiro de 21 anos Que é um jovem Ele vai começar a ganhar sequência no gol tricolor Isso é muito bom Eu sempre defendi que Os reservas tem que ser da base E o Grêmio, no gol, pelo menos, está fazendo isso Agora O Grêmio está atrás de outro goleiro Eu, particularmente, eu ficaria com um goleiro titular Assim, se for para roubar a titular de pessoal da base Que seja de alto nível E os outros dois da base Porque ainda tem, além do Breno, tem o Adriel também Na sequência, que é um bom goleiro Então, nós vamos para a escalação O Grêmio, o Jean-Pierre, continua fora E o Pinales vai assumir aquele meio de campo ali E vai liderar a equipe de jovens O Léo Chou volta de empréstimo do Ceará E vai ser aproveitado no time de hoje Vai ter a estreia dele no time titular do tricolor gaúcho também O Juan é outro destaque que vai fazer dupla de zaga Com o Rodrigues É muito bom saber disso O antecessário já estava esquecido O Grêmio precisa Ah, o Grêmio precisa de zagueiro Pessoal, vamos utilizar mais a base Lógico, eu, particularmente, também defendo Que terei que contratar mais uns zagueiros experientes Mas vamos apoiar quem tiver que entrar Mas eu estou gostando muito que a zaga Pelo que dá a se entender É que a zaga vai ser Rodrigues E também o Juan Então, pessoal, vamos para os dados finais do jogo O local do jogo vai ser nas montanhas do Vietos Em Bento Gonçalves Vai ser hoje, às 8 horas da noite Horário de Brasília O provável time do esportivo Vamos falar do provável time Primeiro provável time do Grêmio O provável time do Grêmio Vem com Breno Fechando essas dúvidas Wanderson, na lateral Rodrigues, Juan e Bruno Cortes Bruno Cortes na lateral esquerda Lembrando que o Grêmio ainda não tem um lateral esquerdo ainda Outro lateral esquerdo Na minha opinião, o Cortes está fazendo hora extra Mas tudo bem Aí fecha assim a defesa Aí o meio campo Perdão O meio campo abre com o Darlan Tassiano Pinales Leo Xu Guilherme Azevedo Isaac Eu particularmente Eu não entendo Como é que o Tassiano Todo respeito A pessoa Tassiano Ainda está ganhando chance Eu particularmente Eu não gosto de Tassiano Eu acho que ele não é suficiente para o grupo Aí vamos para a lista dos jogadores fora A lista tem Paulo Vitor Que como eu comentei Pode Paulo Vitor e Vanderlei Paulo Vitor pode estar em negociação O Vanderlei está fora Também pode estar em negociação Ambos os goleiros Então Ferraz O Cânion por lesão Paulo Miranda Poupado David Braz Diogo Barbosa Eu não sei se David Braz vai ficar Eu acho que não David Braz também pode ser negociado Lucas Silva Lucas Silva apareceu em uma negociação também Está em Europa Pode ser que vá Marco Tafora Também poupado Matheus Henrique Rales Diego Souza E o Diego Souza Diego Souza ganhou uma fome também Não vai participar Pedro Jeromel O GPR O GPR se envolveu aquela polêmica lá E também não está Sendo muito Pedro Jeromel está com lesão Todo mundo sabe Diego Churim Pedro Jeromel GPR Diego Churim Perdão E PP Ambos todos no departamento médico Ou seja O Grêmio começou de novo a ter problema No departamento médico Ontem pessoal Teve a estreia do novo preparador físico Do Grêmio E deu para ver Que ele tem um trabalho Muito interessante Eu quero ressaltar isso aí também Ontem o preparador físico Do Grêmio Teve Um trabalho Fez um trabalho Muito intenso Muito bom Coisa que muita Muita gente Falava Que não se via Na arena Não se via Na preparação física Do Marcio Meira Então pessoal Eu espero que Com esse novo preparador físico Que é um bom preparador Olha o Bragantino Está lá voando Não vamos esperar Para o carreiro do Bragantino Todo respeito O Bragantino Mas vamos ser sincero O importante é que agora Tomara que o Grêmio melhore Tomara que o Renato continue usando a gorizada Ainda divirjo de alguns Que nem o Carlos Tassiano Mas se for um ou outro bruxo dele Não tem problema Deixa que não prejudique o time Por outro lado pessoal Eu espero hoje Ver um bom jogo Estou bem afim de ver essa gorizada jogando O Léo Schuch Vendo uma boa temporada no Ceará Olha vai ser muito bom Assistir O jogo de hoje Lembrando pessoal Vai ser transmissão hoje No meu canal Ok Então fiquem ligados Ativem o sininho Deixem o seu like Compartilhem com os amigos E peçam para dar aquela seguida no canal Estamos chegando a quase 100 seguidores na página Tá bom pessoal? Um abraço